O Teco está brincando com o Gato Teco, Teco, já falei que você parou de brincar com esse bicho, Teco Esse bicho é traiçoeiro, Teco E a gente ganhou ele, tá vendo? Teco, Teco, não brinca com esse bicho, esse bicho é traiçoeiro, Teco Deixa ele brincar Falei pra você, Teco, não brinca com esse bicho, Teco Porque ele é traiçoeiro, Teco Olha lá, mordeu o Teco O panda mordeu ele, falei pra você, Teco Pra você deixar de coisa com esse bicho, que esse bicho é traiçoeiro Tá falando com a sua irmã O cara, o líder, o mandou para ele Ela precisa até ir ver Eu disse que eu comprei riqueza Eu disse que eu comprei A hora que ela chegar, eu quero que ela não te pague 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 Eu vou assim, eu vou caminhar Eu quero que ela não te pague